Oi gente, tudo bem? Tô aqui pra gravar favoritos do ano Então aqui estão as melhores coisas, as coisas que eu mais gostei E vai desde roupa até livros e aquelas coisas que você já sabe Começando pela parte de moda Eu tenho destaque pra uma loja em específico E vocês, acho que vocês sabem qual é É a American Apparel E hoje eu posso dizer que é a minha loja favorita assim Que vende no Brasil Acho que eu prefiro a American Apparel do que Top Shop A American Apparel tem umas peças mais básicas Mas ao mesmo tempo são um pouco diferentes do que você tá acostumado a ver em lojas convencionais Mas enfim, eu gosto muito da American Apparel principalmente por causa das peças de cintura alta Então eu tenho as minhas disco pants Que são aquelas calças bem lustrosas, pretas Também tem a minha circle skirt Que é tipo, também de cintura alta E ela é bem rodada É short de cintura alta também E tem alguns vestidos E um crop top também que eu comprei lá recentemente Enfim, eu comprei bastante peças nessa loja E de acessórios eu também tenho que falar dos acessórios geométricos Que eu acho que vocês já repararam que eu gosto bastante de quadrados e triângulos E círculos nem tanto porque é mais difícil achar Mas eu gosto muito de acessórios geométricos, eu acho que faz uma baita diferença na roupa E eu compro em lojas diversas Desde loja de departamento, como C&A Até tipo, loja M Não sei se vocês conhecem loja M Mas tem bastante acessórios geométricos lá E de sapatos eu tenho dois O primeiro são os meus Doc Martens Que eu já comentei Eles são os sapatos mais versáteis que eu tenho Dá pra usar praticamente tudo Claro que fica um visual bem mais pesado, né? Eles são muito confortáveis, eles não tão doendo, não tão mais machucando meus pés Eu aprendi, né? Que tem que usar com meia E eles também já lanceram bem Sinceramente eu acho que vale o investimento Apesar de ser tipo uma facada o preço Eu acho que vale a pena sim E os últimos sapatos que eu recebi faz pouco tempo São os Jeffrey Campbell Lidas Na verdade são Inspired Inspired é eufemismo Ou seja, são cópias, né? São falsos Mas eu ganhei de uma loja que chama-se Semidress É uma loja chinesa também E tem várias coisas baratas Porém eu fui taxada Então é importante falar Se você for comprar Provavelmente você vai ser taxada E inclusive essa loja Como eu falei tem produtos bem baratos Mas eu não recomendo as roupas Eu recomendo apenas os acessórios Mas então Jeffrey Campbell é uma marca de sapatos muito famosa E eu criei esse modelo faz muito tempo E sério Eles são os sapatos de salto alto mais confortáveis Que eu já usei na vida Acho que pela plataforma ser tipo bem grande Eu consigo andar por horas com esse salto E é muito raro Porque eu no geral não gosto de salto Justamente pelo desconforto Além de eles serem muito bonitos Eles são tipo muito macios E é de moda isso, gente Agora vamos para a parte de livros De livros Eu tenho alguns que já estão bem saturados, né? Laranja Mecânica, Lolita, Grande Gatsby Como eu já falei no outro vídeo Porém eu li muita poesia esse ano Então Um dos livros que eu mais gostei Foi toda a poesia do Paulo Leminski Também Assim, gente Esse vídeo vai ser Para quem me acompanha Vai ser meio que uma retrospectiva, né? Porque eu estou falando dos favoritos do ano Então são as melhores coisas Que eu já falei em vídeos passados Toda a poesia do Paulo Leminski Tem poemas muito divertidos É uma leitura gostosa, sabe? E o Leminski ele brinca muito com A língua portuguesa Ao mesmo tempo coloca algumas palavras em inglês É uma coisa tipo bem louca de se ler E tem muitos poemas também diferentes, assim Sabe? Eles têm uma estrutura bem divertida É engraçado, fofo E eu não sei Gostei muito Outro de poesia também que eu gostei muito Foi do Book Que é Essa loucura roubada Que não desejo a ninguém A não ser a mim mesma mesmo Eu acho que é alguma coisa assim Mas é muito bom também São poemas escolhidos assim a dedo Mas um livro que eu li recentemente Eu não cheguei a comentar com vocês É A sustentável leveza do ser E tá nos meus favoritos do ano Com certeza Porque é uma leitura diferente De tudo que eu já vi E eu vou tentar explicar A questão principal do livro Que você já chega a ler nas primeiras páginas É que o Milan Kundera Ele fala Que Parmênides O filósofo Tinha essa teoria de dividir o mundo em dois polos Um polo positivo E um polo negativo Então, por exemplo A escuridão seria polo positivo A claridade positiva E assim por diante Em todos os aspectos do mundo Só tinha uma questão que ele não conseguia definir Que era o peso e a leveza E peso e leveza no sentido de alma mesmo Gente, você consegue ver que tem pessoas pesadas e pessoas leves E eu achei muito legal porque é uma coisa que eu sempre... Sempre foi uma questão pra mim Mas eu nunca consegui colocar isso em palavras E a gente tem quatro personagens aqui Os dois principais são a Tereza e o Tomás Que eles são um casal O Tomás é uma pessoa totalmente leve Ele tem vários casos extra conjugais Ele é médico E ele é muito engajado em política E mais futuramente você vai perceber que ele vai se ferrar por causa disso E sim, eles também estão vendo em uma época muito repressora Então tem muitas coisas políticas aqui também Além de filosóficas O que é estranho Porque eu geralmente não gostaria desse tipo de livro Mas o autor aborda de uma maneira fácil Até E a Tereza sabe que o Tomás tem várias amantes E ela meio que aceita isso É como se a fidelidade dela sustentasse relacionamento Olha que louco E o Tomás tem uma das amantes dele É a Sabina Que a proposta Sabina é uma das personagens femininas que eu mais gostei De todos os livros que eu li Eu acho ela uma mulher muito independente Uma mulher muito segura do que ela quer Tanto politicamente falando Quanto nos ideais Nos relacionamentos E ela é artista plástica também Acho que tem isso, né? Mas enfim E também tem o Franz Que é um dos amantes da Sabina A Sabina tem vários amantes Como eu falei E como o Tomás Tá ficando confuso, né? Mas o que eu gostei mesmo Foi o modo como o Kunder aborda A questão do relacionamento Amor Sexo Ele fala desses tópicos De um jeito muito único Tem umas frases aqui Muito, muito bonitas Eu acho que também teve O fato de eu ter lido esse livro Na época certa da minha vida Parece que esse livro Foi escrito pra mim Tá falando comigo Então acho que também tem isso Esse caráter mais pessoal Mas ainda assim É uma leitura que eu super recomendo E entrou pros meus favoritos da vida Tem um filme, inclusive Só que eu não cheguei a ver É melhor eu ver mesmo Porque essa história não é linear Então eu não sei se entendi bem o final Tem isso, né? Mas acho que não diminui A grandiosidade do livro De música foi um ano muito bom Para as minhas três bandas favoritas Porque primeiro The Killers Eu vi eles ao vivo no Lollapalooza E nada supera isso Além disso Eles lançaram um CD Que chama-se Direct Hits É uma coletânea Dos melhores sucessos Deles Mas depois disso Eles vão fazer uma pausa E eu espero que eles voltem Eles falaram que vão voltar Então eu tô confiando em vocês The Killers E eles lançaram um clipe A propósito Que chama-se Just Another Girl Que é protagonizado pela Menina do Glee Aquela loira lá E ela atua muito bem Com o Brangle Flowers E é o tipo de videoclipe Que só quem é fã de The Killers Só quem é victim Victims são tipo Os fãs de The Killers E na minha opinião É o nome de fandom mais genial Só quem é fã mesmo Vai entender Porque tem referências A clipes passados E também Arctic Monkeys É um dos favoritos Óbvio Porque eles lançaram O novo CD Que é Por Amor E tá virando meio modinho Arctic Monkeys Né gente? Tô reparando Que um post de Arctic Monkeys No Tumblr Chega a 100 mil notes Eu fico tipo Na minha época Eles não chegavam nem a 500 Mas acho que eu também Fui responsável Por divulgar eles Mas eles merecem Enfim E Strokes também Que tá entre as minhas Três bandas favoritas Eles lançaram o novo CD Chamado Come Down Machine Teve muitas críticas Em relação ao CD Mas eu gostei muito Inclusive a minha música Mais escutada Acho que do ano Provavelmente é One Way Trigger Que vocês vão super me julgar Porque é uma música Que parece tecno-brega Mas assim A primeira vez que escutei Eu fiquei tipo Que merda é essa? Mas depois de um tempo Eu não sei Eu fui ficando viciada Mas o que eu mais gosto De Strokes Acho São as letras Porque eles falam De relacionamento De uma forma não idealizada Eu adoro Arctic Monkeys Mas Arctic Monkeys É muito tipo Baby Eu sou todo seu Esse tipo de coisa Sabe? E Strokes Eles abordam mais Tipo As problemáticas Do relacionamento E eu acho isso legal Porque mais real Sei lá Prova disso É Razor Blade É só vocês repararem Nas letras Dessa música E de banda A parte Eu escutei muito Radiohead E Radiohead Eu acho que é a banda Mais fundo do poço Que eu escuto Mas é o que eu falei Essas bandas depressivas Não causam mais efeito Em mim Entenda como quiser Mas Radiohead É o tipo de música Que Não sei É bom Você escutar Radiohead Antes de dormir Ou quando você Tá fazendo Outro tipo de atividade Porque é relaxante Eu vou recomendar Três músicas Para vocês As mais famosinhas Que são as que eu mais gosto Creep Que eu acho que vocês devem ter escutado Com certeza E meu Deus Creep É o tipo de música Que você coloca Deita no chão Em posição fetal E chora Fake Plastic Trees Que eu também gosto bastante Mas é bem depressão Também E Lotus Flower Que tem o Tom York Que é o vocalista Meio que fazendo Uma dança estranha Parece que ele tá tendo Um ataque epiléptico Inclusive O Tom York Eu acho ele Uma pessoa fascinante Tem uma amiga Que fala que ele não parece Que ele é humano Que ele é muito feio Ela fala Porque ele tem um olho Preguiçoso E ele tem dente torto Mas eu acho ele incrível Tanto fisicamente Sério Quanto musicalmente Eu acho que ele é o tipo de cantor Que ele é muito artista Você consegue perceber Toda a agonia que ele sente Através das músicas Agora de filme Eu vou falar três filmes Primeiro é Blue Jasmine Que é o filme do Woody Allen Que ele lançou esse ano E apesar de não entrar na lista Dos meus filmes favoritos Do Woody Allen Vai entrar no favoritos do ano Porque primeiro é o Woody Allen E segundo eu não achei Que teve muitos filmes bons Esse ano na verdade Blue Jasmine é sobre uma mulher Que ela é tipo podre de rica E ela vive com o marido Tem o filho dela Tem aquela vida Perfeitinha de mulher burguesa E ela empobrece A gente não entende bem Como ela empobrece Mas a gente depois vê Que tem a ver com o marido Que ele conseguia dinheiro Por meios não confiáveis Digamos assim Mas a Jasmine Que é a personagem principal Ela se muda então Depois que ela empobrece Ela se muda pra casa da irmã E a irmã Ela tipo Tem um padrão de vida Que totalmente destoa Do padrão de vida Que a Jasmine tinha Quando milionária A irmã dela é bem humilde E tal Então a Jasmine tem que se readaptar A essa nova vida É um filme assim Que eu não saberia Enquadrar Em que categoria Mas acho que seria Meio que comédia né O Woody Allen sempre é Meio que comédia Drama Mas é um filme leve Porém tem uma baita crítica Em relação a essas mulheres Que tentam ganhar a vida Através do casamento O que eu acho muito importante E relevante Segundo filme Que entra pra minha Lista de favoritos Da vida Assim como o terceiro Que eu vou falar É Francis Ha É um filme Primeiro ele é preto e branco E se passa em Nova York Então tem super pegada O Woody Allen em Manhattan A Francis Ha Ela é uma dançarina Ela acho que faz balé Em Nova York Ela tá tentando ganhar a vida Tanto profissionalmente Ela tá querendo se destacar Tanto nas questões De relacionamentos também É assim É um filme para os desajustados Como eu li em uma crítica Porque todos os amigos dela Todas as pessoas Meio que tão ganhando a vida Meio que tão conseguindo Seus objetivos Sabe A amiga dela vai casar Outros amigos tão Conseguindo sucesso profissional E a Francis Ha Não Ela ainda tá meio que parada Ela tenta Se esforça Mas parece que a vida dela Não vinga O que é mais legal É que ela encara A vida De um jeito muito positivo Então Isso É muito revigorante Sabe ver E acima de tudo Eu acho que é uma Baita história de amizade E a amizade que ela tem com Eu não lembro O nome da amiga dela Mas com a melhor amiga dela Supera qualquer romancezinho Gente É muito bonito mesmo E o último filme Chama-se Azul é a Cor Mais Quente Que também Um dos melhores filmes Que já vi na vida Primeiro A naturalidade das atrizes É uma coisa assim Incrível gente Eu nunca vi Uma atuação tão Tão real Cada gesto que elas fazem Cada palavra Tudo Você acredita piamente Azul é a Cor Mais Quente É a história De uma menina Que chama-se Adele 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 Não sei A gente acompanha a vida dela Desde a adolescência Até a fase adulta E já na adolescência Ela se relaciona com Alguns meninos Aqui ou ali Mas aos poucos Ela descobre que ela Gosta mesmo de mulher E assim O grande amor da vida dela É a Emma Elas acabam se conhecendo E a Emma Ela é toda descolada Ela tem tipo cabelo azul E tal E elas acabam se apaixonando E tal A gente acompanha a história Das duas Durante anos A gente percebe A evolução dos personagens E as duas Elas tem pensamentos Muito diferentes A Emma Ela também é artista plástica E tal E Adele Já quer ser educadora Professora Em uma escola infantil Então a gente Acompanha tudo mesmo Desde os momentos bons Até as brigas É uma história muito real Eu acho que isso que toca mesmo Tem umas cenas de sexo Muito Muito explícitas Mas eu acho que Foi importante pro filme Mas se você for assistir Vá com esse pensamento Assim Em mente E de comida A única coisa que eu tenho Que falar aqui É meu amor Pro chá verde Meu Deus Eu descobri Chá verde Esse ano E eu nunca mais Vou parar de tomar Gosto muito principalmente Daquele chá verde Feel good De lata E também Frappuccino de chá verde Da Starbucks Ou lata de chá verde Também da Starbucks Que é um dos melhores sabores Do mundo Na minha opinião Mas é isso gente Espero que vocês tenham tido Um ótimo ano O meu ano foi Muito, muito bom mesmo Eu não tenho o que reclamar E eu quero saber também Quais são os seus favoritos Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar em gostei Beijos E até o próximo vídeo